Se você tropeçar Ao invés de xingar Você diz glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Se você escuregar Cair no chão Ao invés de xingar Dizer palavrão Dê glória a Deus Dê glória a Deus Acredite Que em tudo que a gente faz Tem que dizer glória a Deus E não importa se os momentos Que estamos passando Está sendo ruim É só da glória a Deus E você Qualquer a sorrir Então pare E pense No que eu vou dizer Jesus te ama tanto Ele quer salvar você Então pare E pense No que eu vou dizer Jesus te ama tanto E Ele quer salvar você Glória a Deus 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 Acredite em tudo que a gente faz Tem que dizer glória a Deus E não importa se os momentos que estamos passando Está sendo ruim É só dar glória a Deus E você só que irá sorrir Então pare e pense No que eu vou dizer Jesus te ama tanto Ele quer salvar você Então pare e pense No que eu vou dizer Jesus te ama tanto E Ele quer salvar você Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória em Deus, glória em Deus